Um catador de latinha, identificado como Jorge Quirino da Silva, de 50 anos, acabou ficando ferido após a explosão de um artefato. Vamos agora até o Hospital Geral do Estado, com a Mônica Hermílio, para saber o seu estado de saúde. A Mônica, o que a gente quer saber é se esse senhor passa bem, porque ele foi bastante dilacerado, a sua mão, onde ele bateu na latinha e o artefato estourou. Ele também teve ferimentos no peito e na testa. Como é que está a situação e o estado de saúde desse senhor nesse exato momento, Mônica? Verdade, Wilson. Graças a Deus, ele está bem, né? Passou por um procedimento cirúrgico para amputação total da mão. Ele teve a mão esquerda esfacelada depois que ele pegou em algum objeto, em alguma latinha, que continha um artefato explosivo, explodiu na mão dele. Ele teve o esfacelamento da mão, foi socorrido no SAMU, no local. A gente mostrou ontem, em primeira mão, aqui no Fique Alerta. Ele foi trazido aqui para o HGE. O HGE emitiu uma nota dizendo que ele passou pelo procedimento cirúrgico, fez a amputação completa da mão. Está num procedimento pós-cirúrgico, está se recuperando. O estado dele segue estável, mas ele infelizmente perdeu a mão. Ele também passou por suturas na face e na mão no braço direito, porque com a explosão ele provavelmente estava segurando o objeto com a mão esquerda. Foi a mão que foi mais atingida e a mão direita ficou machucada e também a face dele. A gente entrou em contato com a Polícia Civil para saber qual delegado estaria à frente do caso, se as investigações já tinham sido iniciadas, mas nós não obtivemos resposta. De acordo com a perita Adriana Sarmento, foi recolhido do local parafusos, bolas de gude, pregos, latas de refrigerante e de cerveja, peças de metal, incluindo uma torneira. Todos esses objetos que foram recolhidos estavam com fuligem, por conta da explosão, e também com manchas de sangue provenientes do ferimento do Jorge Quirino, de 50 anos. Também foi coletado no local, como eu havia falado ontem, partes dos dedos das mãos do Jorge que ficaram espalhados. A gente verificou, nós vimos no local, a 50 metros do ponto onde houve a explosão, a gente conseguiu identificar e ver parte dos dedos do Jorge que foram arremessados com a explosão. E a partir de agora, todos esses fragmentos que foram enviados para o IML vão ser examinados e tem uma previsão de 10 dias para que o laudo seja concluído, para que eles tenham um laudo, uma conclusão do que pode ter acontecido, do que se tratava esse artefato explosivo que terminou amputando a mão do morador de rua, identificado como Jorge Quirino da Silva, de 50 anos. Mas, graças a Deus, o estado de saúde dele é estável, apesar da amputação, ele segue se recuperando aqui no HGE, Wilson. Muito bem, Mônica. Nós trouxemos aqui esse caso ontem, na velocidade da notícia, ao vivo, com você, inclusive, trazendo as informações. Uma cena muito triste, porque ele cata latinhas, morava na rua, enfim. Agora, a pergunta que fica, Mônica, eu quero dividir isso com você e com os telespectadores e com as autoridades, diretor, até para a gente poder trazer essa informação. Era uma pessoa que vivia de catar latinhas. Outra pergunta que eu vou deixar no ar e a gente quer saber também, vamos continuar de perto acompanhando. Quem foi que deixou o artefato aí? Quem foi que fez isso? Esse artefato chegou até aí por quem? Quem foi? Há várias informações. Ah, porque eles batem muito a latinha, fazem muito barulho e alguém, talvez, incomodado com isso, tenha colocado, inclusive, ali uma bomba caseira para poder espantar para que eles não ficassem no local. Tem essa informação, a polícia vai investigar. Tem câmeras no local para saber quem foi que colocou. Tem um descarte de lixo ali, quem foi que colocou, jogou a bomba, escondeu para jogar, talvez, em outro momento. Enfim, essa é uma pergunta que não quer calar. Ele foi vítima. Uma latinha não explode assim por nada. Mesmo que ela tenha pouco de refrigerante e tudo mais. Alguém colocou esse artefato lá, talvez, ou intencional, ou colocou, jogou para se esconder da polícia ou para se esconder de alguém para usar depois. São duas situações que nós queremos perguntar. Agora, o que eu quero saber, Mônica, e também quem está nos acompanhando, como é que será a vida desse senhor? É um senhor já, que sobrevivia pegando as latinhas, amassando as latinhas para vender. E a gente quer saber. Como é que vai ser agora que ele já perdeu a mão? Ele está sem a mão esquerda. Mais dificuldades para ele poder trabalhar e conseguir, inclusive, ganhar um dinheirinho para sobreviver, para se alimentar. Quem vai ajudá-lo? É o que a gente quer saber. Mônica, você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações. Nós vamos buscar essas respostas para saber como é que vai ser a vida do seu Jorge agora. Que se já era difícil, agora ela triplicou, porque ele vai ter esse ferimento. É uma pessoa simples. Como é que vão ser os medicamentos, os curativos, que pode ter uma infecção. Ele não tem casa. Onde ele está? Quem puder, inclusive, ajudar. Eu vou abrir essa oportunidade para que uma alma boa possa ajudar, de repente, aí os abrigos ou a qualquer outra pessoa que possa recebê-lo até que ele se recupere, que possa até trazê-lo para que ele possa ajudar a trabalhar, de repente, num local em que ele possa, enfim, não usar a outra mão. Enfim, não sei. Porque como ele é trabalhador, ele vai querer se sentir útil ainda e vai continuar trabalhando. Mas perdeu uma mão. Como é que ele vai fazer, então, para poder segurar o saquinho das latinhas, amassar as latinhas, para pegar um dinheirinho e sobreviver? O que já era difícil, ficou pior ainda. Quem fez isso com esse senhor? Foi intencional, pelo barulho que essas pessoas faziam batendo a latinha? Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar nas pessoas que muitas pessoas jogam veneno, por exemplo, nos lixos, para matar os animais. Pessoas que jogam, por exemplo, pimenta ou qualquer outro tipo de produtos que podem causar doenças, para que as pessoas, quando comerem no lixo, que estão a comer porque não têm o que comer, passarem mal, enquanto você se alimenta bem e joga o resto de comida. Não façam isso. Não façam isso mesmo. E que quem foi que fez isso, e se isso foi realmente intencional, eu desejo que você faça uma reflexão. E silenciosamente, ajude esse senhor. A culpa é sua. Olha, cada vez mais eu vou vendo o ser humano vai se lacerando, vai se perdendo. Gente, o que é isso, hein? Eu fico imaginando o nosso senhor Jesus Cristo, e criou o ser humano com todo o carinho do mundo, dando a ele o privilégio do raciocínio, e de repente vê essa mesma espécie atacando a outra, matando a outra, dilacerando a outra, maltratando, torturando. Que ponto nós chegamos, né? Por isso quando falam que será, vai ter o fim do mundo, já chegamos no fim do mundo. Cenas que nós estamos acompanhando de pessoas estuprando criança, pai matando filho, filho matando pai, já é o fim do mundo. Deus nos proteja.